Vamos para a Dica Literária da Semana. Eu quero indicar esse livro aqui, Escravidão, volume 1, do Laurentino Gomes, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. É um livro histórico, bem documentado, que eu consegui no lançamento aqui em Curitiba. Então, vamos para a leitura. Quase todos os bispos, padres, hortes religiosas e conventos católicos no Brasil, em Angola e outras regiões da África e da América possuíram escravos, inclusive os franciscanos, que faziam votos de pobreza absoluta e, por isso, eram também chamados de frades mendicantes. No começo do século XIX, a Ordem dos Beneditinos tinha mais de mil cativos trabalhando em suas fazendas no Rio de Janeiro e em São Paulo. No Maranhão, os frades do Carmo e das Mercês possuíram escravos até março de 1887, ou seja, 14 meses antes da assinatura da Lei Áurea. Nos conventos das ordens femininas, caso das clarissas, ursulinas, confeccionistas e carmelitas descalças, todos os serviços eram prestados por cativos. O bispo do Congo e Angola recebiam um ordenado de 600 mil reais por ano da coroa portuguesa, que era pago com direitos de exportação de escravos. O colégio jesuíta de Luanda enviava regularmente cargas de africanos para os colégios de Salvador e Olinda, que, por sua vez, os revendia para os senhores de engenho do Recôncavo Baiano e da zona da Mata Pedamucana. De Cabo Verde, no começo do século XVII, os jesuítas também vendiam escravos para Cartagena das Índias, onde, ironicamente, os cativos, ao chegar, eram socorridos e tratados também pelo jesuíta Padre Claver. Era um negócio particularmente lucrativo, porque a igreja estava isenta pela coroa portuguesa de pagar impostos e taxas afandegárias no tráfico negreiro. Então, recomendo fortemente esse livro para questões importantíssimas, como, por exemplo, os projetos de branqueamento da população brasileira e outras iniciativas que desconhecemos nos estudos da história no Brasil. Então, vamos conhecer nossa história, compreender as raízes do nosso país para, então, enfrentar as nossas crises. Boa leitura para vocês e até a próxima, pessoal!